canceladas O contra-cheque é de uma servidora com 30 anos de carreira A comparação dos valores de abril e maio mostra que o salário aumentou mas as vantagens foram reduzidas A insalubridade caiu de 330 para 198 reais Quando ele tira essa gratificação além de comprometer os ganhos do servidor mostra, ele praticamente burla ele maqueia a situação daquele servidor dentro do serviço Segundo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem cerca de 12 mil profissionais de saúde como assistentes sociais, fisioterapeutas e funcionários da área administrativa dos hospitais ameaçam entrar em greve a partir da próxima terça-feira Algumas categorias já suspenderam as atividades Uma nota enviada pelo governo do estado nega prejuízos no atendimento da maternidade evangelina rosa Mas de acordo com o sindicato cirurgias eletivas estão sendo adiadas Todos os colegas estão se mobilizando e pedindo para não ocorrer cirurgias eletivas No caso das laqueaduras, inclusive no próprio HUT já foi suspensa algumas cirurgias eletivas A direção do hospital de urgência de Teresina confirmou o cancelamento de seis cirurgias nos últimos dois dias O hospital está remanejando os servidores de outros setores para o centro cirúrgico e deve solicitar o reforço das equipes de outros hospitais municipais para substituir os servidores estaduais cedidos ao HUT O diretor do hospital falou sobre o assunto ao vivo durante o jornal do Piauí As alegações é discussão salarial Mas foi assinado agora em março o plano de cargos, carreiras e salários Então isso não justifica O secretário de administração, João Henrique Souza mostra esse documento e diz que cumpre uma recomendação da Procuradoria do Estado para adequar os percentuais dos valores da insalubridade aos servidores públicos Esse pode não ser o motivo fundamental para uma paralisação Na medida em que é evidente que qualquer valor que se venha a menos em um contra-cheque ele significa que é uma diminuição e não é bom Mas há de se ressaltar também que não são valores substanciais Ou seja, não houve corte do direito a que a pessoa tem O direito continua assegurado